Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é uma partida bem bacana que o Titio realizou aí com 430U Já utilizando aí a camuflagem da sorte Na verdade essa camuflagem parece até um pouco a cobra coral Não sei se na região de vocês tem essa cobra aí Mas ficou uma coisa muito parecida E é sim, uma camuflagem bem chamativa E eu tenho tido dado preferência para colocar ela em tanques mais rápidos Para a gente poder exacerbando aí Talvez esse visual mais esportivo Essa partidinha foi um game muito bacana O Titio está jogando aqui em Lakeville E cair como top tier E é lógico, como o Titio já havia falado em outros vídeos 430U é um médio com característica de pesado Nesse momento o Titio está esperando aí um pouco Eu adiantei um pouco o vídeo para não ficar uma coisa muito chata Porque vocês vão perceber aí que basicamente o time inimigo está inteiro localizado ali Na zona do vale Ou seja, poucos veículos não haviam sido explotados ainda E Titio agora vai começar o trabalho de tentar explotar alguém Que esteja ou pelo lago ou pela cidade Agora sim, vou colocar aqui na velocidade normal Para a gente ver o que a gente vai encontrar Apareceu logo aí Esse Scorpion já explotou ali também mais outros E Titio vai efetuar alguns tiros de oportunidade E esse spot já foi muito bacana para o time Porque esse pessoal ainda estava todo intocado Eu sei que tem uma T95 Essa sim é perigosa E ela parou ali basicamente no meio do caminho Tenho eu que ela foi explotada Então ela optou em ficar parada E é lógico que Titio não pode ficar expondo na lateral O 430U tem 160mm de armadura no upper plate Então dá para segurar muito tiro frontalmente E olha só, Titio explotou a T95 Ela tomou muito damage, um damage quase que instantâneo Ganhei toda essa assistência sozinho E nesse momento aí já estou tomando tiro da Scorpion O que eu faço? Vou tentar me esconder aqui nessa pedra Para não tomar tiro da Scorpion E virar de frente para o BetChat Já que eu tenho mais blindagem Como o BetChat vai se esconder ali Titio faz meio que um reverse Um side scrape E olha só que bacana O Scorpion terminou acertando a minha track E geralmente é o que acontece muito nesse time Você faz o side scrape ou faz o reverse E você vai estar mostrando aí basicamente sua track E vai conseguir segurar muito tiro BetChatzinho está escondido ainda Titio está de olho Agora minha preocupação passa a ser a 4005 Que está ali naquele canto E você vai ver Que esse jogo foi um jogo muito bacana Titio deu sorte em alguns momentos Mas em outros momentos Titio usou aí Um pouquinho da apelação de blindagem desse tanque Um pouco desse tanque O que ele é Para poder estar fazendo aí alguma coisa Primeira sorte aí A FV Ela não me acertou esse tiro diretamente Eu acredito que tenha sido só splash Mas consegui tancar o tiro da T30 Mas olha aí Meu HP já baixou muito Tem esse T10 à direita E eu também não posso estar me expondo com ele Consegui acertar esse tiro aí Não sei para onde é que estava virada essa torre Depois eu não terminei não olhando No modzinho de garagem Que Titio utiliza para verificar os tiros Mas foi um tiro também meio cabuloso Meio difícil de entrar Porque o T10 tem uma torrezinha até que bacana O 430U ele tem aí 330U é 340 de penetração na hit Então é uma penetração muito boa Se eu não me engano são 340 E Titio vai aqui Ficando mais ou menos Tentando eliminar aí Um pouco a visão Da 425 E tentando não ficar em crossfire O T10 foi efetuar o disparo Terminou dando ataque Titio agora bota um tiro no 430 Não consigo furar a torre E você vai vendo aí O nosso time ali no Vale Basicamente foi Evaporou E o time deles também Já morreu bastante gente Nessa passagem nossa aqui Joga em região do Grande Lago Muita gente tem essa mania De ir direto pelo lago Isso aí é péssimo para o time Eu acredito que isso aconteça mais Em partidas como essa Que não tem artilharia Então Ainda assim Você não pode De maneira alguma Eliminar Deixar A cidade A A Bel prazer Do teu inimigo Que teu inimigo vai fazer justamente O que o tio fez Vai comendo pela beirada Exportando quem está no meio Não adianta de nada Você ter gente ali no meio Se você não tem ninguém Para tomar conta da cidade Que quem está ali Na cidade Vai ter o controle De basicamente Todo lado O máximo que vai acontecer É você ficar vivo por ali E não vai conseguir fazer muita coisa Você vai ter que se esconder atrás de pedra Para poder conseguir sobreviver O tio vai empurrando aí Um pouco Dessa casca Desse T-34 Dessa carcaça velha aí É meu medo Eu acho que vai ficar tomando tiro De Da 4.500 Porque não tem arma Que segure Um tiro de HL De hash Dessa onça Ela vai tirar muito HP E o tio não está com tanto HP Mas é engraçado Que você vai vendo aí O nosso time agora Praticamente Só tem Praticamente não Só tem no caso O 257 segurando o Vale E a grande maioria do time Está por aqui O que que acontece Eu não posso avançar Não adiantaria De tanta coisa Está avançando aí É Nesse momento Eu não vou mentir Eu não tinha reparado Que a 4.500 Tinha Saído de perto Senão Talvez eu até teria Avançado Mas aí Me bateu aquele negócio Pô Eles já Tomaram o Vale O que que vai acontecer Vão dar a volta aí E vão terminar Flanqueando O time por trás O que que o tio faz Vou logo pra cima Tem só essa Alpha No meio Não tem Não tem blindagem alguma Não tem nada A única coisa A única pessoa Que pode conseguir fazer ainda Alguma coisa Sou eu Porque eu tenho a mobilidade E tenho a blindagem Pra conseguir segurar alguns fios Então o tio vai voltando Aqui pra base Pra ver o que que o time inimigo Vai fazer Justamente pra não Tomar essa flanqueada Por trás aí Que vai causar muito problema Flanqueada por trás Foi ótimo Mas enfim pessoal Tem que ficar sempre de olho Cara No minimapa Ontem Teve uma partida Que eu Não olhei pra minimapa Deixei um cara vivo Esse cara vivo Foi o cara que me matou E terminou limpando Metade do meu time E viu De meu Zerf Então Tem que tomar Muito cuidado Você vê aí Titio T-54 Parou por ali A Alpha Está mirando nele Mas não conseguiu Muito sucesso E T-54 Caiu na besteira De Aparecer novamente Certo No caso seria Talvez ele ter ficado Um pouco mais ali Atrás daquela moita Mas Agora Titio Fica meio que No Crossfire Mas eu sei o que Que o nosso projeto Está indo ali por trás Então vai Com Talvez aí Da conta Desse T-54 Eu não quero ficar muito No Crossfire Mas eu tenho que estar Avançando O mais rápido Possible Desse T-54 Dei aí Um Bounce De sorte E sorte mesmo Foi essa A 4005 Ter errado esse tiro Agora sim As coisas ficaram Mais tranquilas A 4005 já Errou o disparo Dela E Titio É só fechar A 4005 O jogo vai estar Bem mais tranquilo Conseguiu aí Finalizar A 4005 Ainda assim São Agora são 4 Outra 2 Titio Eliminou aí Agora Esse 430 E Só sobrou aí O CDC Para limpar o Valley Então Qual a mensagem Titio Que eu quero deixar Com esse vídeo Bom 431 Tem se tornado Um dos meus Médiuns favoritos E quando vocês jogarem Grande Lago É lógico Se você tiver um time Com blindagem Não Não abandone De maneira alguma Aí a cidade Se você abandonar a cidade Posição no lago Não vai te salvar Ou você fica Ou você fica Todo retraído Dentro da base Ou Não adianta Você ficar ali Pelo lado Que quando te pegarem Com certeza Você vai estar Morrendo Muito rápido O videozinho Vai chegando Quase que ao final O CDC Está ali Presa fácil A gente Conseguiu pegar Uma posiçãozinha E efetuou O disparo E agora Indo para cima Para tentar Finalizar Pessoal Eu tenho um outro Game do 430U Também em região Dos lagos Com esse mesmo Score Mesma quantidade De kill Foi uma coisa Bem Engraçada Até de ter acontecido E eu quero que vocês Deixem aí no comentário Se vocês querem Que Titio traga Outro vídeo Do 430U E também Com basicamente Esse mesmo score E no mais Titio vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Fica aí Com a tela de score Um abraço para vocês E até mais Pessoal